Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu estou no Nether E gente, eu tinha terminado aquele vídeo E eu fui explorar Até que eu achei essa fortaleza E hoje eu estou aqui pra explorar com vocês a fortaleza E gente, olha isso Olha tudo que eu consegui Eu consegui duas espadas de ouro Duas celas de cavalo de diamante Duas de ferro Duas celas Três ouros Três diamantes Seis ferros Um... como é o nome? Eu não sei falar o nome E eu achei esses negócios, gente E... o que eu vou fazer? Gente, eu nem vou precisar... como é o nome? Resumindo, eu nem vou precisar... Eu já vi essa barulha, já Eu nem vou precisar... Vou fazer a espada Eu vou fazer sopa de cogumelo Então, eu estava pegando o quarto Até que... Aí eu sei que daqui eu já passei Mas eu não sei pra onde eu estou indo Eu estou perdida Melhor estar perdida com três diamantes, né? Do que estar perdida com nenhum Se eu não achar mais nada, eu vou dar barra aqui Porque... Porque... O que eu vou estar fazendo aqui, né? E bem que eu estava em busca de uma fortaleza O que é que é isso aqui? Oh, cogumelo... É... Qual é o meu nome? Fungo do Nether Vamos pegar, vamos pegar Ah não, só dá pra pegar esses daqui Gente Pronto, do outro lado também tem Vou pegar e depois eu vejo se dá pra fazer alguma coisa Com esse tal fungo do Nether Vamos subir Tem quartos aqui Vamos pegar quartos Porque a gente veio em busca de quartos E está... Atrás de baús da fortaleza Agora sim Vamos entrar de volta E eu não sei mais de onde que eu vim Ah, eu subi essas escadas Beleza Então o que a gente vai fazer? Em busca de... Eu já vi isso aqui Não Ouro, ouro, ouro E mais uma cela Gente, eu estou me enchendo de cela Sinceramente Não estou com esses ouros Pronto Eu faço a doidice de pular lá Vou fazer Ai, socorro Nossa, mano Eu fiquei desesperada agora É que eu sou louca, maluca Tá Ó, mais ouro Mais ouro, mas eu... Se pudesse vir outras coisas também Eu ficaria feliz Mas nós já estamos felizes porque nós temos coisa demais Mais outro baú Já vi esse Tá Mano, eu não sei mais Na onde que eu estou Ai, aqui eu já rapei tudo Ali eu já vi Aqui eu já vi Então eu acho que não vai ter nada Pra quê Eu acho que eu estou andando em círculos Não sei o que eu estou fazendo Ó, aqui eu não vi Que tem lava E como que eu vou eu subir Como que eu subo Tá Ó, a gente vai ter que fazer Uma coisa, né Não, não, não Sai, 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 sai A gente vai pegar a terra Isso Pronto E vai cobrir aqui Que nós Não quer ser queimada Depois eu vejo se dá pra fazer alguma coisa com o fogo do Nether E eu pego mais Qualquer coisa Ó Dá pra fazer Sopa de cogumelo Eu gosto de cogumelo, não Mas Aqui no Manicraft nós vamos ter que gostar Né E tipo assim, gente Eu estou perdida Eu não sei o que eu estou fazendo Tá, vamos descer Ó, ali tem quarto E eu não posso pegar Ó Eu acho que eu estou vendo um baú de longe Mas eu acho que eu já vi ele Por aqui eu já vi Eu tô completamente perdida Eu tô, tipo, dando Ó Ai Mais cela, gente Mano Mais negócio de diamante Gente, meu Deus Agora O que que eu vou fazer Eu vou dar barra aqui Porque eu só tô dando voltas Né E voltas E a gente não quer isso Vamos aqui Barra Aqui Próximo Próximo Ah, não Ah, não foi Foi Barra Aqui Pronto A gente tá voltando pro mundo E eu espero que eu não perguntei Ó, viu Meu Deus, calma Pronto Chegamos em casa Está tudo ótimo E agora é guardar as coisas, né Mano Eu peguei tantas coisas Eu vou ter que fazer mais baú Não vai caber isso nos meus baú Tanto de cela que eu tenho, gente Enchei a mão no baú Vamos encher o outro Agora eu não vou precisar mais usar Esse negocinho aí Que eu tô usando Calma aí Que eu tô usando de De Como é o nome? A espada que eu tô usando Que ela não adianta nada Vamos guardando as coisas Meu Deus, tem muita coisa E aqui E aqui vamos pegar madeira Porque nós vamos ter que fazer Muito baú Muito baú Então vamos lá Baú, 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 baú Agora junta o ferro Coloca aqui Isso daqui da pedra luminosa Que eu tinha arrancado Daqui Aí mais cogumelo Onde a gente já tinha cogumelo? Tá Aí diamante Que agora a gente tem quatro diamantes E aí a gente vai guardando As coisinhas aqui Guarda Guarda o baú aqui também Guarda isso daqui aqui também Guarda isso daqui aqui também Guarda essa espada E quando acabar a outra espada Nós já vamos ter a espada de ouro Então, né? Fica tudo ótimo Pronto Tipo assim, gente Eu adorei esse vídeo E Porque eu ganhei muita coisa E vocês viram Eu explorando Então Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de deixar o like Se inscrever aqui no canal Apertar o sininho Não não esquece Para você não perder a novidade E não de novo Beijo Tchau 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 Tchau